Hoje está chovendo O céu chorando Eu sem você aqui Te desejando E sonhando Tudo é tão triste aqui Vendo nosso álbum de fotografias Lendo o seu livro de poemas As nossas alianças totalmente abandonadas Empoeiradas, consumidas pelo tempo Lamento quando assisto a nossa fita Gravado estava o nosso casamento As rosas que eu te dei viraram pó Junto com os sonhos dedicados a nós dois Todo ano é assim Eu não te tenho e nem te espero mais No fim de junho é assim Triste dia dos namorados Te clamo e você vem aí Te clamo e você vem aí Te livre e ouço a sua voz E eu não te abenço a sua voz Eu tenho que admitir Eu tenho que admitir Que ainda estou apaixonado Todo ano é assim Eu não te tenho e nem te espero mais No fim de junho é assim No fim de junho é assim No fim de junho é assim Todo ano é assim Eu tenho que admitir Eu tenho que admitir Que ainda estou apaixonado Hoje está chovendo O céu chorando Eu sem você é aqui Te desejado e sonhado Tudo é tão triste aqui Vendo nosso álbum de fotografias Lendo o seu livro de poemas As nossas alianças totalmente abandonadas Empoeladas, consumidas pelo tempo Lamento quando assisto a nossa vida Gravada está no nosso casamento As rosas que eu te dei viraram pó Junto com os sonhos dedicados A nós dois Todo ano é assim Eu não te tenho e nem te espero mais No fim de junho é assim E se te abenço a sua voz Te clamo e você vem aí Te ligo e ouço a sua voz Cada lado Eu tenho que admitir Que ainda estou apaixonado Eu tenho que ver Eu tenho que ver Obrigado.